Cães danados do fascismo Babão e arreganha os dentes Sai do ovo a serpente Fruto podre do cinismo Para oprimir as gentes Nos manter no escravismo Pra nos empurrar no abismo E nos triturar com os dentes República de parentes pode crer Na nova Babilônia eu e você Somos só carne humana pra moer E o amor não é pra nós Mas nós temos a pedrada pra jogar A bola incendiária está no ar Fogo nos fascistas Fogo de ar República de parentes pode crer Na nova Babilônia eu e você Somos só carne humana pra moer E o amor não é pra nós Mas nós temos a pedrada pra jogar A bola incendiária vai voar Fogo nos fascistas Fogo já